E hoje começa o ano de Portugal no Brasil. Serão nove meses de atividades nos dois países em diversas áreas, como educação, tecnologia, turismo e esporte. E uma das comemorações acontece na Torre de TV em Brasília. E é de lá que a repórter Patrícia Scarpin traz as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Para dar início ao ano de Portugal no Brasil, o público acompanha agora um show gratuito com as cantoras Roberta Sá e a portuguesa Marisa. Quem está no palco agora é a cantora de Fado. Mais cedo, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília também passou por aqui. No repertório, músicas eruditas de compositores brasileiros e portugueses e também os hinos nacionais de cada país. Em Portugal, as comemorações do Ano do Brasil começam no dia 22 de setembro e ao todo serão nove meses de programação intensa nos dois países. A agenda tem atividades culturais e também encontros nas áreas de economia, tecnologia, turismo, educação e esporte. Renata? Obrigada, Patrícia, pelas informações ao vivo, direto da Torre de TV.